Aqui você assiste a mais uma incrível sequência de imagens de uma tempestade de areia no Arizona. No horizonte, uma gigantesca nuvem vai ganhando uma dimensão cada vez maior. O volume da nuvem de poeira é impressionante. Aos poucos, a tempestade de areia vai engolindo edifícios, árvores, ruas e avenidas. A cidade vai sendo soturnamente tragada. Nada escapa da nuvem de areia. É cada vez mais assustador. Há pessoas que ainda se deslocam pela cidade tentando chegar em casa ou em um local, um abrigo que considerem mais seguro. Aqui um outro ângulo da tempestade de poeira engolindo a cidade. A areia traga os primeiros prédios ao fundo e se aproxima rapidamente da câmera. Em poucos segundos, o dia virou noite. Caos e escuridão tomam conta de tudo. Mais uma perspectiva dos momentos dramáticos vividos pelos habitantes do Arizona. Local de lazer em dias comuns, esta área é repleta de palmeiras muito altas. As árvores imensas somem em meio à nuvem de poeira. Em questão de segundos, a visibilidade se reduz a zero. Música Música Legenda por Sônia Ruberti